Agora, afirmar que nós somos casa de Deus, está apenas para o plano de uma verdade cumprida em Cristo. Eu posso explicar. Ora, uma vez que Cristo morreu por nós, que Ele nos redimiu, que Ele nos resgatou, que Ele nos perdoou, que Ele nos regenerou. Então, nós somos casa de Deus, a partir desse pressuposto que Cristo já realizou. Agora, a grande pergunta é, quando o apóstolo diz, a qual casa somos nós? Ele fala isso porque Ele tem plena certeza e convicção de que os seus ouvintes são, de fato, casa de Deus? Em outras palavras, como eu posso saber se você é ou não casa de Deus? Como é que você pode saber se eu sou ou não casa de Deus? Porque, inclusive, um dos fenômenos da igreja, sobretudo a igreja primitiva, vamos encontrar isso amplamente registrado no Novo Testamento, é o fato de haver falsos cristãos. Quando eu disse falsos cristãos, não necessariamente o termo falso quer dizer uma pessoa má, mas que é uma pessoa que ele se entende como cristão, embora não o seja de fato. E sem razão da coercitividade, quando um pai obriga o filho a ser cristão. O filho nasceu, o pai conduz à igreja, não é isso? Para a escolinha. Então aquela criança vai recebendo, culturalmente, toda uma informação que vai sendo sedimentada no seu entendimento, no seu coração. E ele vai crescendo e se entendendo como um cristão. E aí vem a pressão da família, porque agora a criança, depois o adolescente, eles têm que ir para a igreja, não têm que ir. O pai não leva, não têm que ir. Aí vai, e ele vai crescendo, tem que ser batizado. Ou seja, tudo uma questão de fora. Agora, ele próprio talvez não tenha recebido essa mensagem no seu coração, não tenha crido de fato no evangelho, e acaba se tornando um cristão, um pseudocristão. Não que ele seja falso no sentido negativo, no sentido que ele não é um cristão de coração, não é uma atitude própria, não é uma fé pessoal, mas uma fé movida pela tradição, pelo costume, pela família. A pessoa acaba dizendo, é como muitos católicos, inclusive, dizem, né? Eu sou católico, porém não praticante. Chega a ser interessante isso, né? Eu sou católico, porém não praticante. Eu sou católico, mas não pratico o catolicismo. Não dá para entender isso, é uma contradição só. Mas ele está certo. Ele quer dizer, eu sou cristão porque eu não tive escolha. Eu poderia ter sido budista, mas a minha família era católica, meu povo era católico, minha nação era católica, a cidade minha toda era católica, meus colegas de escolha eram católicos, então eu sou católico porque me fizeram católico. Porém, eu não sou católico na prática. A ideia está certa. E isso acontece também com os cristãos evangélicos. Então, o fato é que muitos, portanto, se dizem cristãos, vamos colocar num termo um pouco mais restrito, talvez seja o nosso objetivo, muitos se dizem evangélicos. Vamos colocar nesses termos que é o nosso contexto. Porém, ao tentar praticar a vida cristã, a vida evangélica, ele não dá conta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.